A CIDADE NO BRASIL Está a chegar ao final E eu começo a achar que está mais que na hora de acabar com isto A Monda vem agora aí e o Maxon parece E diz que não precisa de ninguém You're on it bitch Wait a sec Porque eu não papo grupos mesmo Já sabem como é que o Maxon funciona Kaboom Yeah, very very nice Como é que é mano, estás tranquilo aí em cima ou não? Oh Oh, ainda há gente a falecer Right Right Vamos Vamos avançar Acabou-se my friend Já sabes como é que eu faço a cena Não papo grupos mesmo Aqui em cima, como é que é my friend You fucker Kaboom Quem é next? Quem está next? Quem quer mais? Xé Oh mano Onde é que tu estás? Ah, estás aqui? You fucker Oi, oi, oi Há que ter calma porque eu não sou o teu amigo O que é certo é que já fiquei sem painkillers Mas isso a gente resolve já Isto, pá, resolver os problemas é importante Painkillers Eu se calhar Eu to a usar granadas porque isto assim não pode ser Não pode não pode, senhora Eu to a usar granadas porque isto assim não pode ser Não pode não pode não senhora Temos de ver Eu nem sequer vou gravar porque... Não me lembro de ter vindo aqui. Ah, eu não morri lá na livraria, acho eu. Não me lembro como é que eu morri. Não me lembro. Oh, uma alegria mesmo. Mais uma carabina. E umas granadas. Como é que estão as minhas eliminações de carabina? Vamos dar uma olhada. Xé! Vamos bombar. Vamos ver aqui. Clay, dearest of all my friends. I wouldn't have it any other way. Oh! Woden's bodyguards had betrayed him and joined Vlad. There was still time. They hadn't gotten to him yet. The panic room was at the back of the manor. E agora? Sex and pain. They're already inside. They're extremely dangerous. We need to stop them before... Mona was still on the case. Yep. É o que dá. Andar ao telefone e a trabalhar nunca resulta bem. Seja como for. O que é que está ali a dizer? Lockers. Ok. Como podem ver, o gajo aqui do Woden fez um péssimo trabalho. É um péssimo guarda-costas. Isto é a season finale do Address Unknown. Ou seja, se vocês tiverem a seguir a série aqui podem ver o desfecho maravilhoso. Mindbending finale. Return to Cinder Marathon. Mas nós não vamos ver. Ainda que me custe muito. Aqui temos um quadro do Lords and Ladies. Isto é um homem com um gosto muito. What the fuck? You stupid. You stupid. Não curto nada destas cenas. What the fuck? Onde é que tu estás? Onde é que tu estás? Tu estás aqui, you girl bitch. Pronto, já está. Epa, os gatos são chatos as vezes. Não posso enlugar. Bitch. Acabou-se. Ainda não? Só porque estás armado em... Ok, tá. Estamos a ouvir uma música bué finalizante. Parece que estamos a chegar a um climax de alguma forma. E eu não estou a curtir da cena porque não tenho quase 20 quilos nenhum. E assim não pode ser. Oh, uma alegria. Parece-me bem. Mas a gente agora tem que estar mesmo atentos, não é? Vamos avançar. Porque isto não é como vocês pensam. Isto é feito... Vamos apanhar isto. Que vai nos dar muito jeito. Está em frente. Vejo-vos lá. Vamos avançar mesmo. Não. Mas primeiro vamos pegar aqui a casa do homem. Estamos a... Isto o... O Max Payne faz de... Faz de ladrão. Como é que é mano? Acabou-se? Ok, ok. Ok, ok. Mais. Estão. 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 Você é um maldito, Max. Isso é amor. Amor se ameaça. Eu estava tão ansioso para vocês dois matarem um outro. Você não pode ter tudo. Eu já estive aqui antes. Amor, Ground Zero. Você está me fazendo parecer incompetente por não morrer. Descubra. Eu estou desculpa. Certo. Uma bomba se deram na minha cabeça. A bala que se acolhou no meu cérebro mudou a distância fatal, microscópica. Ainda tens a bala na cabeça? That old family feeling. Chegamos ao último capítulo deste jogo. É verdade. É verdade sim senhora. Eu não sei se é dividir isso em duas partes. Ou se acabar agora. Sinceramente. A bala que se acolhou muito longe. Eu só comecei. É melhor que se acolhasse no inferno do que se servir no inferno. Você se afastou. Demented, fã! É o velho, foi um bocado parvo, mas pronto. Eu senti o crescimento daquele velho, familiar. Eu o odi. Já, já ficou sem arma. Fui? Pronto, já houve merda. A mão natalista telada. Não mais ambiguidades. Não mais perguntas. Não de arma quando você tem uma. B****. Ok. Oh filho, tu estás com um bocado de azar, porque eu não sou o teu... Opa, caraças, mestre! Acabou-se. Pois, esta parte do jogo é interessante, na medida que vocês não têm armas, portanto eu ao bocado estava com tipo exército e agora estou mesmo na merda. Isto explode tudo de forma maravilhosa, e eu também estou quase a morrer. Mas devo ter o suficiente para limpar aqui esses manos. Isto está com um ar um bocado podre. Vá, mestre! Meu amigo, desculpa lá, mas eu não tenho paciência para estas coisas. Pestas mariquices, é? Não tenho paciência para estas mariquices. Peço desculpa. Estes também estão... S***, vocês amaram! Ok, a Ingram tem mais munição. Mais aqui um coisinho, a gente vai se jogar cá para baixo. S***! S***, onde é que tu andas? Onde é que ele estava que eu não o vi? Boa! Tem que começar daqui. Assim é mais fácil. Pronto, assim o mais rápido é o melhor. Se bem que não muda grande coisa. Tenho mais ou menos a mesma vida que tinha há bocado. Esta parte é um bocado chata porque a gente não tem quase munição nenhuma, o mapa está todo mamado. E... E os gatos não são difíceis de ver. Vamos lá. Estes aqui então são uns chatos do caraças. Oh! Ainda vem outro, não me enganam. Então, onde é que está o segundo? Ah, agora eu não quero vir. É sempre assim. Oi? Ouvi uma porta a abrir. Ou será que ouvi mal? Deve ter ouvido mal. Deve ter ouvido mal. Eu as vezes... Bom, vamos aqui a roubar as armas destes manos. F5 já nesta merda. E o jogo não está a correr nas... What the f***? Como estás a gozar com isto aqui? Onde é que ele está? Ah, e onde é que o gajo já andava? Bom, temos umas ebas aqui que isto vai explodir! Já. Eu estou com um pouco de azar. Já não estou a perceber a cena. Tu cabrãozé que estás aí em cima. Vamos lá ver se eu agora... Como é que isto é possível? Morre já. Agora, os próximos vão ter de morrer de uma forma mais tranquila. Acabou-se. Acabou-se, my friend. Eu peço desculpa. Não morrestes, pá. Deres um chato. Acabou-se. Agora estou um bocado melhor armado. Eu digo eu. O Vlad está ali. Oh pá, eu curto fireworks, especialmente no dia de ano novo. Mas hoje, se não estou a curtir muito bem. Não sei se gosto da cena. Pachim, bitch. Vamos avançar. É que este sítio depois também está cheio de filhas de sacanas de caraças. Bitch. Se é que Max Payne é aquele mambo que não facilita, não é? E quando se trata... Oh bitch, tu achas que me enganas? Tu sabes as vezes que já acabei este jogo. Deves estar a papar ou se pensas que me vais enganar. Com caixas de cartão. Como se as caixas de cartão te fossem salvar o juízo. Está agindo com uma grande pedra. What the fuck? Tenho a certeza como é que se morreu. Aham, aham. Shoot the kill, bitch. Aham, mais um quadro do Lords and Ladies. O Oden é uma pessoa sofisticada. You fucker. Pensei que estivesse do outro lado do... Tu também. What the fuck is wrong with you Max? Why don't you just die? Because you're a bitch. You hate life. You're miserable all the time. Afraid to enjoy yourself even a little. You're a bitch. You're a bitch. You might as well be dead already. Give yourself a favor. Give up! Hey! Então, isto não abre? Ok, já abriu. Pessoal, vamos acabar aqui este episódio e o próximo será o último. Obrigado por virem neste vídeo. Gostaram ou não gostaram? Se não gostaram ou não gostaram, não é? Comentem. E partilhem. O final da série. Oh bitches, 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 bitches. O que é que vocês pensam que são? Pronto. Partilhem que é importante partilhar e tal. E portanto pessoal, obrigado por virem. Até a próxima. E cheers.